Música E aí galera, beleza? Aqui foi o Alonguinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Aventura no Céu Galera, estamos aqui para o oitavo episódio e eu acabei de dormir, galera, eu voltei no jogo e ainda estava de noite Eu acabei de dormir para tentar tirar todos os monstros, ainda tem uns Endermars aqui que eu preciso eliminar Vem cá Enderman maldito, ele está se teleportando para todos os lugares, ai meu Deus, volta aqui, morre, eu quero seu Ender Pearl Eu já consegui um Ender Pearl, mas eu quero mais, não morreu galera, ai meu Deus, o Enderman está aqui Filha da mãe, eu fiz muita merda de deixar esse lugar aqui livre galera, ali em cima está cheio de monstro Eu estou ouvindo o barulho deles, vamos comer uma batata Tem um Enderman ali, velho, nossa, vamos subir aqui galera, porque a gente precisa... Os Creepers, mata os Creepers, morre Creeper, morre Creeper, morre Creeper, morre Creeper, morre Creeper Vamos reestabelecer a paz nesse local galera, vamos reestabelecer a paz nesse local Porque eu tentei subir aqui, estava lotado de monstro, eu quase morri E eu preciso também de mais tocha para poder aqui iluminar, meu Deus, aqui estão os Endermans Caraca, quanto Enderman, quanto Enderman, quanto Enderman galera, nossa, esse aqui é o ataque dos Endermans, sério Que que é isso galera, nunca vi tanto Enderman junto na minha vida Deixa eu colocar umas tochas aqui, eu preciso iluminar mais a nossa cata de máquinas galera, nossa Meu Deus do céu, é o ataque dos Endermans, morre, louco, ele está segurando alguma coisa minha Eu vi ele roubando alguma coisa na mão galera, não vi o que que era, eu acho que era um cogumelo vermelho Nossa galera, a nossa ilha foi invadida por Endermans, olha isso, eles estão roubando meus Dirts, desgraçados Filha da mãe roubou minha Dirt, cadê ele, ah não, esse Enderman vai morrer galera A vida do Enderman já era, nas minhas mãos, a vida do Enderman, ele não morre galera, que saco Morreu de queda, haha, otário, não me deu nada, maldito, beleza galera, eu acho que os Endermans já foram embora Vamos ver se não sobrou nenhum Enderman ali no nosso andar subterrâneo Tem dois Endermans aqui ainda, se você roubar um item da minha fornalha eu vou ficar muito puto com você cara Beleza, não roubaram, que que é isso daqui? Ih, que que é, é, Ressonante Ender Galera, eu não sei como, mas um Enderman caiu aqui dentro da minha fornalha do Tinkers E colocou um líquido chamado Ressonante Ender Que bagulho bizarro e eu não sei pra que que isso serve Mas, tudo bem né galera Olha só, tem um cogumelo aqui, lol Que que dá pra fazer com cogumelo? Sopa, bacana, bacana, várias coisas bacanas e várias coisas bacanas Ah galera, vocês me lembraram, no último vídeo eu esqueci de spawnar os meus animais galera Eu não aumentei ainda esse espaço dos animais, mas eu vou spawnar agora Mas em outro lugar eu acho, porque aqui tá muito lotado de gatinhos Desculpem de verdade, eu tinha falado no outro vídeo que eu ia spawnar os animais E eu esqueci galera, me desculpem, peço desculpas, mas vamos spawná-los agora Eu só preciso guardar aqui meus itens, que eu tô lotado de itens E a gente já vai fazer isso exatamente agora galera Eu vou spawnar um de cada Eu tenho vários ovos Eu vou spawnar um de cada Só pra ver o que que a gente tem aqui Porque depois eu quero criar um local melhor pra eles Pra poder, tipo assim, combinar as galinhas e tal Pra eles terem filhotes e tal Tem esse Jedded Cat Eu não sei o que que é isso galera Eu vou spawnar aqui meio longe Tô com medo desse negócio Meu Deus Que que é isso? Gente, que 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 é isso aqui jovem? É um, é um, é um criador do modpack esse Jedded Cat Acho que eu sei E aí ele deu um ovo pra gente de um lobo rosa Que da hora Silverfish eu não vou spawnar galera Eu não vou spawnar silverfish porque é muito ruim Chicken Galinha Vamos colocar uma galinha feliz aqui Meu Deus Como assim? Que que é isso velho? Que merda é essa? É meio troll galera Esse ovo é troll galera Esse ovo Ai, pega espada Espada, espada Preciso de espada Preciso de espada Serve o machado Esse ovo é troll demais Morre, morre, morre Galera Esse ovo é troll demais Já me basta os Enders Querendo roubar os meus ovos Será que isso aqui é de verdade? Ou será que é troll também galera? Eu tô com medo Vamos ver Ah, essa vaquinha é normal Beleza Agora uma ovelha Vamos colocar outra ovelha aqui Pra elas acasalarem depois E por último Um porco Beleza galera Olha só Eu vou guardar esses outros ovos Porque tem uns aí que são trolls E tem uns villagers Eu não quero villagers Nem silverfish E eu tenho que lembrar Que esse spawn chicken aqui É macabro Galera Vocês me falaram pra fazer um teste Com Essas nossas vaquinhas E eu vou fazer Pra ver se realmente dá certo Usar aqui o bowl nelas Pra conseguir sopa É Eu achei que eu ia conseguir comida infinita Mas parece que leva um tempo Pra gente conseguir sopa novamente Galera Mas já é mais um jeito aí De a gente conseguir comida Beleza No último episódio A gente tentou pegar aqui A glowstone Desses barris aqui Cheios de água E eu lembro que não foi um sucesso Então A gente vai tentar fazer isso aqui Novamente galera Pegar aqui As nossas areias Eu vou ficar aqui Deixa eu ver se eu tenho gravel Eu não tenho gravel Mas eu tenho mais uma areia aqui Beleza Eu preciso também pegar o meu balde Onde é que tá o meu balde Aqui eu tenho o balde Aqui eu tenho o balde Vamos fazer Aqui assim Deixa eu pegar Nossa Eu deixei todos os meus idos aqui Agora eu tô sem item galera Vamos fazer aqui Uma Fonte de água infinita Vem pertinho aqui Eu posso pegar a água desses barris Tudo tranquilo Depois eu encho os barris novamente E vamos começar Essa fonte infinita tá infinita Agora tá infinita Beleza Vamos encher esses barris aqui galera Por que que tá meio zoada Essa minha fonte Enfim E vamos pegar aqui Mais um pouco de areia Olha só quanto Cana de açúcar Será que o meu cacto Tá crescendo também Olha só Já tá no segundo andar o cacto Bacana galera Vamos pegar aqui Um pouquinho de areia Daqui Só um pouquinho Só Não quero tanto não Beleza E a nossa trap A gente precisa colocar os cactos Depois galera Nesse vídeo ainda Eu vou colocar os cactos Pra matar os monstros Ali embaixo da trap Tá Pegamos aqui um pouquinho De gravel Deixa eu transformar Essa gravel aqui Em areia Beleza Agora a gente vai usar Essa areia Novamente Pra transformar Em soul sand Galera Aqui Deixa eu pegar já Mais um pouco de água Essa fonte infinita De água Tá meio zoada Viu Tá meio zoadinha Essa fonte infinita De água Onde é que eu tenho Mais água Não sei porquê Mas não tá dando muito certo Essa fonte infinita Tem mais água aqui Tá Deixa eu ver Acho que aqui em cima No rio tem bastante água É uma fonte Não é uma fonte infinita Mas tudo bem Será que a fonte infinita De água não funciona Aqui galera Não é possível Olha só Eu coloquei certinho Dos dois lados E se eu pego Ah eu não posso pegar Do lado onde fica infinito Tá explicado Eu sou uma anta Eu pego bem do lado Onde eu transformei A fonte de água infinita Pega soul sand Enche novamente O nosso barril Espera transformar Em witch water E tem cogumelos Olha só que bacana A gente pode colher Esses cogumelos Eu acho que sim Eu vou deixar só um cogumelo Pra ter certeza Que a água vai continuar Desse jeito aí Muito louco E vamos já colocar Acho que já deu certo Vamos colocar mais uma Soul sand aqui Beleza Seis soul sand Galera Vamos peneirar essa soul sand E vamos ver se vai cair A maldita da glowstone Senão eu vou criar Um portal do nether E vou lá pra pegar a glowstone Será que dá pra criar Portal do nether Acho que algum momento Acho que algum momento Dessa série vai dar Galera Nossa Só tá vindo quartzo Steam Steam Burst Burst O que é isso Velho Vai glowstone Só veio quartzo E essa porcaria aqui Que eu nem sei Pra que serve Meu Deus Tá galera Eu vou ficar aqui Durante algum tempo Em off Tentando conseguir Soul sand E a glowstone Pode demorar um pouco Então quando eu conseguir Eu volto Bom galera Voltei aqui Eu consegui as glowstones Que eu precisava E eu estava fazendo Uma coisa Completamente errada Galera Então eu percebi Que estava errado E fui pesquisar É o seguinte No livro de missões Esse maldito Desse livro de missões Falava aqui na missão Do fungos A gente precisava Peneirar A soul sand Pra conseguir recursos E plantas Do nether Acontece que a glowstone Não vem da porcaria Da soul sand Eu fiquei peneirando Consegui 52 nether quartos E mais alguns Que devem estar guardados Por aqui Mais 4 nether quartos Aqui E não veio nada De glowstone Foi então Que eu fui atrás De pesquisar Eu descobri Que é a dust Que nos dá glowstone E não a porcaria Da soul sand Então Eu peneirei aqui Umas 15 dust E já consegui Duas glowstones Galera Como vocês podem ver Aqui no meu inventário Eu tenho já Duas glowstone dust A gente só precisa Entregar uma Para a missão O que significa Que a gente já pode Completar a nossa missão Eu preciso de Glowstone Soul sand E ender pearl Eu vou precisar De mais uma areinha Só Eu devia ter guardado Uma areinha Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui Cadê minha comida Estou sentindo fome Cadê minha vaquinha Eu quero minha vaquinha Para eu me alimentar dela Galera Minha vaquinha Não para de chover Será que a vaquinha morreu Galera Cadê a vaquinha Meu Deus Galera Cadê a vaquinha Cadê a vaquinha Ai meu Deus Galera A vaquinha sumiu Eu não acredito Que eu fiz isso Com a vaquinha Galera Ai não Me julguem Me julguem Podem me xingar Eu perdi a vaquinha Galera Deixa eu guardar Os minérios aqui Consegui redstone Também com a dust Eu não tinha Peneirado muita dust E netherart Com a soul sand Nossa Eu estou muito triste De ter perdido a vaquinha Galera Sério Ainda bem Que eu falei para vocês Que eu não ia spawnar Todas as vaquinhas Todos os meus ossos Ovos Muito loucos Mas agora Eu vou spawnar outra vaquinha Cara Eu queria a vaquinha Droga E o cacto já está grandão Galera Dois blocos de altura Tá Deixa eu pegar ali Uma areia Para completar logo Essa missãozinha Pegar aqui uma gravel Torçou mais essa gravel Aqui Em areia E eu acho que agora Depois dessa missão A gente vai parar De peneirar os esquemas E cansei já De transformar E peneirar essas paradas Soul sand Temos tudo Para completar a missão Soul sand Glowstone Dust Ender Pearl E eu tenho espaço no inventário Beleza Metal Submit A gente vai ganhar Creepy Doll Eu não vou usar Essa Creepy Doll Para nada E só que a gente pode Spanar um Enderman Eu não quero um Enderman Os Endermans me matam Os Endermans são malditos No começo desses vídeos E eles estavam Estavam invadindo a nossa ilha Então eu não vou querer O Creepy Doll E também o coração Metade de um coração Olha só Espada de madeira Ou peixe Os dois estão encantados A última espada de madeira Que eu peguei Foi bacana Mas ela era do Tinkers Essa espada não é do Tinkers Por que será que tem O peixe encantado Galera A partir de agora Eu vou começar a pegar As recompensas estranhas Porque sempre vem coisa boa Sério O que eu quero Com uma espada de madeira Eu posso craftar Uma espada de madeira Então que se dane Vamos pegar o peixe Que deve ser uma coisa boa Vamos ver aqui O peixe tem Morsel E Fire Aspect 2 Quer dizer Fire Aspect 5 Nossa Vai tudo pegar fogo Essa porcaria Vem cá Meus queridinhos Pegaram o foguinho Que beleza galera Eu preciso de outro baú Cara Eu preciso de outro baú Porque eu estou ficando Lotado de item ali Galera Deixa eu fazer aqui Uns 5 baús Já deixa pronto Já E vamos colocar um segundo baú Aqui Para a gente poder guardar Mais itens Porque essa mob trap Deu muito item Eu não sei o que eu vou fazer Com esses itens agora Galera Tem muito muito item Deixa eu guardar aqui Os itens que são Da mob trap Acho que já foi tudo Essa creep doll Eu vou guardar Em algum local Eu não vou usar ela Por enquanto não Galera Deixa eu ver se tem Alguma coisa interessante Aqui para usar Por enquanto Tem que guardar Esse minério lá Olha Eu ganhei esse peixe Pode ser usado Como arma Eu ganhei aqui Nether wart Caras Dá para a gente plantar Nether wart Depois e fazer poções Talvez tenha alguma missão Que se refira A nether wart Nós ganhamos aqui Uma stingberry brush Também Não sei nem da onde veio isso Acho que veio Talvez Peneirando sul Sende Sei lá E vamos colher Esses cogumelos aqui Que é bom para a gente Fazer comida também Fazer umas sopinhas Já que eu infelizmente Não foi culpa minha Galera Vaca que não estava feliz Com a sua situação de vaca E se matou Vamos comer uma sopinha Deliciosa aqui E o que eu vou fazer agora Galera A casa de máquinas Está muito bem A gente tem que começar A produzir as armas depois Mas acho que eu vou começar A produzir armas e armaduras No próximo episódio Para daí a gente começar A fazer algumas aventuras Não sei onde que a gente pode Encontrar monstros mais fortes Mas a gente precisa Sempre estar preparado Para os inimigos Vamos fazer o seguinte Eu quero pegar aqui Dois cactos Vou pegar todos já Porque eles vão crescer Mais ainda E deixa eles crescerem Bastante Acho que cresce Três andares o cacto Se eu não me engano Cresce três andares Ok A gente vai pegar Esse cacto galera E vamos melhorar A nossa Vou colher essa cana de açúcar Aqui tem só dois andares Devia ter três Está meio errado isso aqui Deixa eu quebrar essa parte Não vou poder dar a volta depois Mas é só andar aqui por cima Sem pular E não ser um Completo idiota Daí eu consigo Minhas coisas ali Bonitinhas Tá E a gente vai colocar No lugar O problema é que aqui É um slab Eu vou ter que ser Muito ligeiro aqui Galera Eu vou ter que fazer o seguinte Tirar essa parte Aí então aqui Eu acho que eu vou colocar O cacto Ah eu tenho que Plantar o cacto Na areia né Eu tinha esquecido Dessa parte Já sei Então vou fazer o seguinte Galera Vou pegar aqui uma areinha Cadê meu hammer Nossa eu estou pegando Toda hora essa maldita Dessa areia Eu preciso fazer um estoque Galera me desculpem Eu devia ter feito um estoque Mas é que Fiquei com preguiça Sabe como é que é É um saco Ficar minerando No dia inteiro No dia inteiro No gerador de cabestões Chato Tá Vamos pegar Quatro areias Aí a gente vai colocar Essas areias aqui Dois Três Quatro Deixa eu matar Esses monstros Então a gente vai Colocar o cacto Aqui no lugar Dessa Sai daqui Sua vagabunda Vou colocar o cacto Aqui galera Não vai dar certo Ai meu Deus Como é que Como é que Como é que Sai daqui Bicho feio Meu Deus Eu não consigo nem quebrar Por favor Posso quebrar Coloca um cacto aqui Outro cacto aqui Assim eu acho Será que isso aqui Vai dar conta De matar Todos os angry zombies Galera É isso que a gente vai ver Espero que nenhum monstro Saia andando por aí Mas vamos ver Isso aí vai realmente Funcionar Para a nossa trap E como sempre Eu estou ficando Cheio de item Dessa porcaria Dessa mob trap Tá galera O que a gente pode fazer agora Vamos checar Nossas próximas missões Eu queria terminar Logo esse livro De missões Essa missão aqui Que a gente tem que fazer Um auto-brewer Da outra vez eu falei Que era super complicado Mas não parece Ser tão complicado assim Vamos dar uma olhada É do Manufacture Loaded A gente precisa De plastic sheets Eu tenho plastic sheets A algum lugar Por aqui A gente precisa também De um brewing stand Como a gente vai fazer Uma blaze rod Ai meu Deus A gente vai precisar De abelhas Eu não sei Mexer com abelhas Galera Headstone Exception coil Tá bom Fácil Ouro e headstone S machine frame Steel A gente tem steel Vidro e gold Fácil também E headstone repeater Também é fácil Porque agora a gente conseguiu Headstone Das dust Tá no próximo episódio A gente vai fazer Essa paradinha aqui Porque parece ser um pouco Complicado Galera A gente pode fazer também Esse aqui Aquos accumulator Vamos ver como é que faz um aquos Aqui Aquos accumulator Coloquei o nome errado Dei aqui Aquos accumulator Também precisa Do machine frame Então não é tão complicado Assim Mas um pneumatic serve Já começa a ficar Um pouco complicado É galera É galera Agora começa a parte das máquinas A parte um pouco avançada Primeiras comidinhas Um prato O prato O prato A gente pode fazer um Bake Um negócio que parece ser Tipo Mano Não sei Que bagulho estranho Eu acho que A gente começa fazendo A parte Tipo Suporte Da comida E depois A gente faz A comida em si Deve ser assim Galera Eu só quero dar Uma introduzida Mesmo Para ter uma noção De como é que é Esse segundo Esse segundo Segundo capítulo De missões Vamos assim chamar Que daí vocês já podem Me dar uma dica Para o próximo vídeo Vou fazer aqui uma Pressure plate Acho que são dois São dois E Estou em cima Pressure plate Embaixo Fizemos um joycer Ok Agora Os vidros Enquanto isso Vão ver no próximo Mixing bowl Como é que faz Um mixing bowl Nossa Super simples Acho que essa primeira missão Mesmo É só para mostrar Tipo O básico De como que a gente faz O suporte Para as comidas Galera Depois a gente vai fazer As comidas Mais complexas Eu acho que deve ser Desse jeito aqui Que faz aquele treco É Mixing bowl E vamos pegar aqui Oito vidros E fazer esse Bakeware Ó Essa daqui É a primeira comida Vamos ler Você está morrendo de fome Talvez comidas melhores Podem durar mais tempo E tals E tals E tals Você pode fazer Várias comidas Incrementando seu processo Com ingredientes E blá 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 E combinando Você vai usar um joicer Com algumas maçãs E vai aumentar O tanto de Hunger Recovery Refitem Tá A gente pode usar Esse joicer Junto com maçãs Galera Olha só Dá para fazer Apple juice E também Outras frutas Já esse outro aqui Mixing bowl A gente pode usar Com Water can Farinha e sal Parece A gente pode fazer Aqui Umas paradas Muito bizarras Cara Olha isso Dá para fazer Ice cream Sorvete Sopa Que loucura E por último O que a gente vai fazer Aqui Que é O Bakeware Vamos ver Para que a gente pode Usar isso daqui Galera Para fazer Tortas E Tortas Basicamente Acho que só dá para fazer Tortas E bolos E coisas do tipo Ok Vou completar a primeira missão Ah Agora a gente tem que fazer Um suco Um suco de maçã Eu tenho maçã Eu acho que eu tenho maçã Galera Devo ter maçã Em algum lugar por aí Maçã Maçã Aqui Eu tenho sete maçãs Ok A gente vai usar Esse aqui Joicer junto com uma maçã E a gente vai fazer um apple juice Que beleza Posso tomar já Ou tenho que completar a missão primeiro Eu tenho que entregar Eu queria tomar Maldito Nossa Na verdade Eu preciso fazer dez Cara Aí você me quebra Jovem Aí você me quebra Que eu não sei onde Que eu tenho mais maçã Galera Eu preciso juntar Dez maçãs E eu não tenho O suficiente Dessas Quem que dropa maçã Acho que é só a árvore Que dropa maçã Não é Bom De qualquer jeito Galera Era só pra introduzir mesmo Esse capítulo da missão No próximo episódio A gente começa aí já A fazer as coisas mais Louconas Essas comidas super doidas Que ele tá mostrando pra gente Parece que tem muita comida louca Tipo assim Um bife fatiado Uma manteiga Um pãozinho gostoso Uma alface Um hambúrguer O bagulho vai ficando bruto Tomate E pra terminar o vídeo Disse que eu ia spawnar A vaquinha E está aí a nossa vaquinha Cadê o meu potinho Pra eu comer Uma sopa Vem cá vaquinha Volta aqui Safada Vai fugir de mim Essa safada E delícia E delícia Aqui está Aqui está a nossa sopinha Galera E é isso galera Vou terminar esse vídeo Por aqui Ai não Nossa Finge que nada aconteceu Vou terminar esse vídeo De aventuras no céu Por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa um apoio pra série Deixa aí sua avaliação Um gostei Um favorito Um comentário Dizendo aí Alguma sugestão Alguma coisa que eu possa fazer Aqui na série Pra ficar mais bacana E eu vejo vocês No próximo episódio De aventura no céu Galera Falou